Fala galera, aqui me fala é o Peck, e sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui de Minecraft junto com o moço Peck Fala galera, aqui é o moço Peck, junto com o moço Peck E aí galera, beleza com o moço Peck E aí, junto com o moço Peck também Eu tô determinado, eu tô determinado Então, questão de Peck, o que tá acontecendo aqui? Eu boto Peck! Não, aí que tá, todo mundo botou a skin do Peck, não sei por qual motivo, foi meio que aleatório Daí a gente tentou gravar um vídeo O que? A minha skin Daí a gente pensou Daí a minha, não sei o que tá falando que a skin dele é melhor Mas a gente pensou em gravar um vídeo com um bonde do Peck, vamos dizer assim Aonde todo mundo tá com a skin do Peck, a gente joga em SkyWars Pra ver se o poderzão do moletom azul Com o símbolo do Pac-Man, cria o poderzão necessário Tô vendo esse poder Será que tem o poderzão mesmo galera? Eu tô vendo esse poder que não existe Não vê galera, não vê que vai valer a pena Vídeo vídeo galera Começou galera que o bonde do Peck vai ensinar pro pessoal como que joga né galera Não Eu que vou ensinar ou será que Eu tenho uma dúvida, será que vocês vão jogar por vocês mesmo ou será que a skin do Peck vai dar o poderzão Vai determinar, vai determinar Vai tirar o poder ou adicionar o poder Eu acho que vai tirar, meu deus Galera, eu vou dizer pra vocês que eu acho que a skin do Peck vai dar o poderzão Sabe por que? Mike, já viu jogar ruim Porque é, nesse prazo que ainda não grava ainda deu certo Mas vem O que Peck você falou? Porque, já viu jogar ruim? Galera, já Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado 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 Tô morando, tá conseguindo Mike Se eu tô errado, deixa no vídeo Só pra mostrar como o pé é ruim Se der errado galera, deixa no vídeo Não galera Galera, não Esse vídeo é pra mostrar meu louvor Mateu já, já mateu já hein Não acredito que você me matou Ué, era o seu ou quem... Não sei o que aconteceu, eu vi um trem vermelho ali Falei, que que é aquele skin? É skin no back Skin de back galera Tá peraí Vou jogar na válvula Taquei 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 Ô LukeCraft, LukeCraft Vem cá LukeCraft Pega todo mundo LukeCraft, LukeCraft joga muito Meu deus Pega esse homem, pega esse homem Mata uma mita, mata uma mita O Mike ele ficou por um fio Nossa fiquei por um fio da goiaba hein Se a goiaba já tem um cabelo Peraí ta chegando, cê tem o depo aí pra me dar a performance aí Pouco não tem ninguém aqui em baixo hein Pouco não tem ninguém aqui em baixo galera Vou montar um plano aqui Peraí, me peguei ai pra alguém, preciso? Meu deus Eu to morrendo, to morrendo Você que tem um arco? Então eu sei Eu acho que tem um Encanta aqui em baixo Vai ter um arco mais forte do Minecraft Tem certeza? Nossa 4 Deixa eu ver Um dos arcos mais fortes mesmo Tem gente em cima galera Nossa é forte mesmo hein A fiada 3 Dá 10.75 de dano Ó o pack morrendo ali ó Ó o pack morrendo morreu Mas eu matei o cara hein Nossa eu morri Eu morri Matei um Matou um hit Um hit? Caraca Então buguei aqui Nossa ele matou um sarão hein É cearei né eu não devo Cearão Ceará Os cearei dos Estados Unidos Meu tio Quero o pessoal É tipo Você vai pro Ceará no futuro tá galera Ceará no Cearei Não sei hein galera não Tem gente na ilha Tem gente na ilha Minerando pegando os blocos Tem um cara na ilha 11 Ilha 11 Deixa eu ver 10 11 11 ali ó 11 O que? Tem um cara na ilha 11 Na ilha 2 Se conhece ó ilha 11 ó Nossa hein Mano eu encotei o peitoral da proteção 5 Meu Deus hein Tem alguém bugando minha fresca aqui hein Tem muita proteção galera Tá alguém bugando minha fresca Taca flecha nele Taca flecha nele Taca flecha nele ó Mas alguém bugou meu NPO Meu Deus alguém bugando meu NPO Peguei muita vida moço O que? O que você ta fazendo? Qual que é o seu plano? Qual que é o seu plano? Eu não tenho plano Eu não tenho plano Eu não tenho plano Eu não tenho plano Ei veio pro lado errado moço Oi moço Já era fi Matou? Matou o cara que tá aqui embaixo Tem um equipugando minha flecha moço Tem um equipugando minha flecha É um cara no... É pra ele Não sei deve ser um espectador Eu tô... Eu tinha tomado ele não mata Você poderia ir pra ele lateral Tem um caminho pro meio moço Não sei se você viu Hoje eu tava ali ó Tem medo eu tô com muita boca vida Tô com um coração Tô com medo alguém bugar aqui Hummm Ele botou a água ali Cuidado Tinha, cuidado Eu já tomei não entrar Nossa A máquina só ele é lateral Número 10 gente Número 10 aqui do lado gente Vou lá, vou lá, vou lá Já tomei uma soma Já tomei uma soma Já tomei uma soma Só falta o slot games Onde que ele tá? Tá Tô com muita pouca vida Esse é o problema Esse é o problema Esse é o problema Será? Será que é esse? Será que é esse? A skin do pack A skin do pack Tava condenando galera Não, na ilha número 5 Não, tá condenando não Então vocês tão ganhando? Vocês ganharam quando condenou não Ilha número 5 Isso, Mark Taca na ilha número 9 Por algum motivo aleatório Ah, porque meu amigão tá aqui né O Jotinha né Ah, deve ter sido É, amigão não hein Pack terceiro Esse é o pack terceiro Tati, mais duas vezes Quem é o segundo? Então, o segundo é a Monkeys né Monkeys, você tá de pack também? É a Monkeys Eu tô de pack Você me matou antes de ver né Mas você tá vermelho? O pack não é vermelho não Falei assim, vai que trem vermelho Eu sou vermelho Não Muito mais bonito que azul Então é uma modificação Nossa gente, eu tô sem enderpeel hein Meu Deus hein Pula do Void Pula do Void Pula do Void Pula do Void Falou, Mike Vamos terminar com isso aqui logo Vamos lá Cadê eles? O que que eu tô fazendo? Tem que ocupar com o plug aqui Puxa de pula galera Mike mandou pular Mandei pular Mandei pular Mandei pular Tem que pular mesmo É uma regra Se comete um erro daqueles tem que pular Na 5 ó De acertar um enderpeel aí ó Mike Dali na 5 4 segundos Ele tá indo pelo caminho oposto Pelo que ele podia ir Ele tá né Caminhos difíceis são mais prazerosos Vai Mike Vai Mike Ah não Gamma aí depois de novo hein Morri aqui Pega dele O Mike só chora galera Ele só reclama Sua skin Sua skin Sua skin É a reação sua skin Não Ele tá na ilha número 5 Tô falando pra vocês que é número 5 Ele tá aqui O Mike tá na 5 Que é a 5 aí É a 2 Peggy É a 2 Galera adeus aí ó Adeus Valeu Vamos pra próxima Vamos pra próxima Galera Lembra no começo do vídeo Que eu falei que eu era bom Então isso aqui foi um lapso Esquece O cara não sabe o que é 2 e o que é 5 Depois dessa eu nem sei o que é mais O que é baggy Começou aqui galera? Começou estranho aqui Vamos doido agora Vamos doido Dessa vez a gente ganha Meu deus a pior armadura que eu consegui Poderia conseguir em 15 anos jogando Skywars eu consegui A pior armadura do mundo Eu juro que por tudo que eu nunca consegui Ouro 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 Provavelmente se é caro Provavelmente se é caro Ok Zal Tive uma ideia Vai mais Vai mais Se valer de alguma coisa Vamos lá então ó A gente taca lá naquele andar principal E pula no andar subterrâneo que tem água Ok? Pula no andar que tá aqui Não não Vou fazer isso Sim Só fazer isso Só fazer isso Não Faz Por que a gente consegui ficar viu pelo menos na primeira partida Eu sei que normalmente a gente sempre tá carinha enderpeel e chegaria batendo a galera Mas o que tá acontecendo? A skin do pack cria uma fraqueza Cria uma fraqueza Cria uma fraqueza Cria uma fraqueza Cria uma grana ainda Cria uma grana ainda Tipo Não Cria uma fraqueza desnormal Não A fraqueza é Não Eu entendo as pessoas serem inúmenos Skywars Mas a skin do pack é pedir pra morrer Vai 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 Release pro round Vai pack V camino? Foi pra baixo Pega pra baixo Tô clima Coisa Eu tô ali ali no meio Galera Tu que embaixo Tu que embaixo tu que embaixo Tu que embaixo também Michael Vai pack Meu full daima, full daima, full daima transformei aqui pera, eu to ouvindo um barulho estranho aqui meu deus, eu já vou até correr meu deus explodiram o lucraft br vai explodir nossa taquei fogo no lucraft br taquei fogo nele matei matei to fudinho agora agora só na alegria agora só na alegria eu acho que to ficando ganancioso eu quero matar os amigos não, 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 não não, 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 não vermelha vermelha no caso a mãe do contra tomo de azul aqui, tomo de roupa feia aqui e ela de vermelha não galera, to aqui em cima quem bateu, tem gente aqui tem gente aqui mata mais um, mata mais um poder jodistico nossa, matou também, caraca virei gladiador agora nesse jogo vamo vim então matei mais um matei 3 opa tem mais um aqui meu deus cuidado tentei tentei tem um cara aqui do lado tem um sujeitinho aqui do lado tem um sujeitinho aqui do lado tentei o mike me disse que você viu o seu senso o que aconteceu? eu não vi não ai meu deus, o mec não viu minha pressão o cara ta me atacando aqui, o que aconteceu? a minha pressão também ta caindo o mike não era pra não ter visto tinha um cara me atacando ai não, o mike não acredito que você não viu o meu então é isso galera, esse feito que o jv e o packface foi tão poderoso que crashou até o servidor não sei o que aconteceu não você vai avisar o jatinho ai não se esqueça também de se inscrever no o jogo explodiu não se esqueça também de se inscrever no canal que são ótimos canais, eu recomendo muito e é isso né? é isso galera, até mais tchau tchau